Eu tô passando uns tempos em casa E aí eu fico vendo televisão, né? Que eu fumo um e tal E aí eu tô vendo muito aquele programa Largados e Pelados Vocês gostam? Vocês já assistiram esse programa? Deus do céu, que programa maravilhoso! Quem já viu isso? Não é muito foda Largados e Pelados? Caralho, é maravilhoso! Eu já sou viciado nessas negócios que você fica vendo Um documentário de crocodilo O crocodilo chega perto de sua presa Três horas de documentário Você dorme, acorda, o crocodilo ainda não pegou o bicho Você fala, caralho, parece novela, né? Trinta anos pra descobrir quem matou foi a mina lá e tal E você fica, e o crocodilo? Cara, eu adoro essas horas Mas só que esse programa Largados e Pelados é uma emoção muito grande E quem não sabe, é o seguinte Os caras pegam e fazem assim Botam uma mina E um cara que não se conhece Pelado Numa selva E eles têm que sobreviver 21 dias Viado Sem nada Roupa Cada um pode levar um objeto Tipo assim Ah, a mina pode levar um machado Sei lá, ela escolhe E o cara leva uma cota Sei lá Aí eu já adoro isso aí Porque a escolha dos objetos já é pica Que eu já fico emocionado Caralho, será que vai acontecer aqui agora? Não, porque eu fico muito viciado Aí teve um cara A mina teve uma dupla Que eu falei Caralho, que ódio desse cara A mina levou um facão O cara levou um óculos de natação Vai tomar no cu Não Para pra pensar Se eu tô na selva O cara é minha dupla Eu mato ele Eu falo Não, viado Aqui, filha da puta Vai nadar no inferno, satanás Pensa, caralho, viado Um óculos de natação Tinha que ver a cara da mina, viado A buceta da mina pegou fogo de raiva De tanta Que ela já tava pelada Já Cara Pensa bem Eu vou lá Eu tenho uma dupla Falei, mano Escolhi um facão Aí chega Eu trouxe um pente Ele falou que era pra Poder pescar de olho aberto Debaixo da Falei, Deus do céu E aí, não Eu adoro Que é um desafio Porque o cara tem que aprender a fazer fogo E eu sou esses caras que vê e tenta fazer em casa Nossa, velho Minha mão tá cheia de cara Não tem nada a ver com punheta Eu fico Tentando fazer fogo em casa Soprando uns negócios Se alguém passar da janela Fala Minha, não, olha o maconha ali Aí eu fui falar pro um bro O cara chegou lá em casa Falei, mano Que programa aí O cara, o que que é isso? Falei, mano É um programa aí massa Na televisão Aí ele falou O que que é? Aí eu expliquei pra ele Ele falou Peraí A cabeça do homem, né Que a gente só pensa Nas vozes Aí eu falei Pô, esse programa é muito massa Ele falou Calma aí O cara fica com a mina Ele pelado, ela pelada Eu falei Não, eu ia comer essa mina toda hora Falei, não, cara Você tem que sobreviver Ele, foda-se Pau nela Eu falei Não, cara Ele não é assim Olha o cara Falei, não, cara Vocês tem que fazer fogo Ele, fogo é meu Pau na buceta Eu falei, não, cara Deixa de ser tarado, meu irmão Não é, cara E o cara falou Foda Eu falei Viado Se você ficar comendo a mina Você não vai ter energia E você vai desistir do programa Ele, foda-se Pelo menos eu comi ela Falei, não Falei, não, não Falei, quão ruim Tá a vida de um cara Não, porque existe Não sei se vocês sabem Existe um negócio chamado balada Eu falei com ele Que você vai Conhece umas pessoas Talvez você transa O cara precisa ir pra selva Com a menina pelada Pra ver se ele transa Não, vai se foder, mano É muita bruta É punheta Menos trabalho, não é não Era isso Muito obrigado, senhoras e senhores Caralho, certinho Obrigado Obrigado